E aí gente, hoje nós vamos estudar sobre o presente perfeito. Esse tempo verbal é um tempo que a gente não tem uma tradução literal para o nosso português, ok? Mas esse tempo é uma ação que indica continuidade, ok? É uma ação que começou no passado, mas ainda não terminou, ok? A estrutura é a seguinte, na afirmação a gente tem pronome, todos os pronomes que você já sabe. Um pronome, have or has, past participle e um complemento, ok? Então a afirmação, pronome, have or has, past participle, ok? Negação, nega de forma, pronome, plus have or has, plus not, look at that. Not and past participle, também pode ter o complemento, ok? Então, a gente já percebe a diferença aqui entre afirmação e negação, que é o que? O not, ok? A gente tem o not aqui. Agora, the interrogative form. Olha só quem começa a frase, have or has, ok? Na interrogação, quem começa a frase é have or has, plus pronoun, plus past participle. E talvez o complemento se tiver. Então, gente, essa aqui é a estrutura do present perfect, ok? Então vocês têm que prestar um pouquinho de atenção, que ela é um pouquinho diferente, tá? Então, primeiramente, descubram como fazer essa estrutura, tá? Aí depois a gente vai pensar quando utilizar essas frases, ok? Quando utilizar esse tempo. Ok. Como nós temos que utilizar o have or has, né? Então, a gente vai utilizar o has na terceira pessoa do singular. A gente tem que se preocupar com essa conjugação aqui, beleza? Por exemplo, I, you, we e o they, todos eles eu utilizo have, ok? Agora, quando eu tenho que, quando eu quero utilizar she, he, she or it, I have to use the has, ok? The verbo has. Eu tenho que utilizar o verbo has. I have gone. Olha aqui, ó. Não é mais go, não é mais o and. É gone, ok? Ou seja, eu tenho ido, eu tenho, tipo, de partido, vazado. Eu tenho ido, né? Eu fui, né? Essa próxima frase aqui. I have done. Ou seja, eu tenho feito, eu fiz, tá? He has been. Ele tem sido. Ou ele foi, tá? He has spoken. Ele tem falado, ele falou. He has shown. Ele mostrou, né? He has, we, sorry. We have worked. A gente tem os verbos irregulares. E tem os verbos irregulares, ok? We have worked. You have studied. They have lived. Ok? Então, nessa estrutura aqui, ó, nós temos o past participle. O que é o past participle? No português, a gente tem três formas verbais, que é o infinitivo, gerúndio e o participio, né? É andado, corrido, brincado, pulado, falado, quebrado, enfim. Todas as terminações em ado, ed, enfim. Ado, edu, ido. É, no inglês, a gente também tem esses verbinhos irregulares, né? Que eles têm uma forma diferente da forma normal deles, digamos assim, da forma original. Esse verbo aqui era o go, né? Como você já sabe. Era o go, que é o verbo ir, né? Mas ele se transforma em gone, ok? Esse aqui é o verbo do, tá? É o verbo do. E ele se transforma em done, ok? Esse aqui é o verbo be, ele se transforma em been, ok? Esse aqui é o verbo speak, falar, se transforma em spoken. Esse aqui é o verbo show, que é o mostrar, né? Ele se transforma em show, ok? Aqui são alguns exemplos de como utilizar o present perfect, ok? I have lived in Palmas since 2011, ok? Eu tenho morado em Palmas desde 2011. Eu moro aqui em Palmas ainda? Sim, né? Então, é uma ação que aconteceu no passado e ainda está acontecendo. A ação ainda não terminou. Então, esse aqui é um jeito de usar o presente perfeito. E também, esse aqui é o outro exemplo, para dar notícias, né? Wesley has had his baby, né? Wesley, ele teve o seu neném. Na verdade, não, enfim. Mas é isso aí. Wesley has had... Olha aqui, ó. Por que eu usei o has? Porque eu poderia substituir isso aqui por he, né? So, he has had his baby. Ok? Gente, é isso aí por hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa desse conteúdo. E espero também que vocês pesquisem mais coisas no livro de vocês, tá? Esse aqui é um conteúdo nosso. Tá? Já está no nosso livro. Então, eu espero que vocês vejam esse conteúdo, pratiquem, tá? Eu vou mandar alguns exercícios para casa para vocês. E é isso aí. Bye, bye, guys! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!